Almejo viver Que Jesus foi para nós preparar E lá no céu onde Ele está Com Ele iremos todos descansar No reino celeste eu quero morar E deste mundo não levo pesar E quando vier o dia final Espero Jesus para o céu me levar Se você quiser ir Morar com Jesus É somente dar crédito A mensagem da cruz Deixando as trevas Andando na luz Para o reino celeste Ele te conduz O reino celeste eu quero morar E deste mundo não levo pesar E quando vier o dia final Espero Jesus para o céu me levar Espero Jesus para o céu me levar E quando vier o dia final As fãs vezes eu quero morar E quando vier o dia final E quando vier o dia final E quando vier o dia final Andei pelo caminho do pecado Mas Deus com seu amor mudou o meu estado Hoje sou feliz, não olho para trás Por isso eu peço a Deus, o Espírito Santo Eu quero mais e mais Eu quero mais do Teu Espírito Do Teu Espírito eu quero mais Eu quero mais da Tua graça Quero mais da Tua glória De Ti, Senhor, eu quero mais Hoje sou liberto do Fargo que eu amo Nas horas de angústia Deus vem me consolar Colocou em mim um canto de vitória Por isso eu peço a Deus, o Espírito Santo Eu quero mais e mais Eu quero mais do Teu Espírito Do Teu Espírito eu quero mais Eu quero mais da Tua graça Quero mais da Tua glória De Ti, Senhor, eu quero mais Eu quero mais do Teu Espírito Do Teu Espírito eu quero mais Eu quero mais da Tua graça Eu quero mais da Tua glória De Ti, Senhor, eu quero mais Eu quero mais da Tua graça Eu quero mais da Tua graça Igreja amada de Jesus Preparar para subir Ouça os anjos trombetas tocar É hora de partir O céu se abrindo Jesus Cristo surgindo Para nos arrebatar Subiremos cantando Subiremos cantando Lá no céu vamos morar Preparar Preparar para subir Preparar para subir Preparar para subir Jesus Cristo nas nuvens Vai aparecer Quem estiver preparado Com Ele subirá Alegremente cantando Alegremente cantando No céu vai entrar Enquanto o mundo caminha Para o abismo Existe um povo Existe um povo fiel Que vai morar no céu Juntinho de Jesus Vindará toda dor Não haverá temor Só Cristo reinará Subiremos cantando Subiremos cantando Lá no céu Lá no céu vamos morar Preparar para subir Preparar para subir Preparar para subir Preparar para subir Jesus Cristo nas nuvens Vai aparecer Quem estiver Quem estiver preparado Com Ele subirá Alegremente cantando No céu vai entrar Alegremente cantando No céu vai entrar Alegremente cantando Alegremente cantando No céu vai entrar No céu vai entrar Alegremente cantando 더nisse Como um lavrador que planta e espera No devido bem o seu fruto Eu também te espero, oh Jesus Para levar-me ao céu Te espero, oh Jesus E sempre te esperarei Mas quero dizer aos outros Para te esperar também Me dê forças, oh Mestre Para fazê-los chegar a ti E contigo em teu reino viver feliz Oh Jesus, eu te agradeço Pela força que me destes Para fazer as almas chegar a ti Eu sei que é isto Não sou eu que faço Mas tu que fazes por mim Te espero, oh Jesus E sempre te esperarei Mas quero dizer aos outros Para te esperar também Me dê forças, oh Mestre Para fazê-los chegar a ti E contigo em teu reino viver feliz Me dê forças, oh Mestre Para fazê-los chegar a ti E contigo em teu reino viver feliz Oh Mestre E contigo em teu reino viver feliz E contigo em teu reino espero Eu te espero, oh Mestre Examine o homem a si mesmo E venha participar Do corpo e do sangue de Cristo Para na fé edificar O Espírito de Deus faz presente Estou a contemplar No corpo e do sangue de Cristo Que vamos participar É a ceia do Senhor Que vamos participar É o corpo e o sangue de Cristo Que tem poder e pode curar Se não o inferno está É somente confiar No corpo e do sangue de Cristo Que tem poder e pode curar Seu corpo ele deu lá na cruz Seu sangue por nós derramou Para nos dar a vitória Pobre pecador E para de ti relembrarmos Hoje vamos participar Do corpo e do sangue de Cristo A vida que emana do Pai É a ceia do Senhor Que vamos participar É o corpo e o sangue de Cristo Que tem poder e pode curar Seu irmão enfermo está É somente confiar No corpo e do sangue de Cristo Que tem poder e pode curar Seu irmão enfermo está É somente confiar No corpo e do sangue de Cristo Que tem poder e pode curar No corpo e do sangue de Cristo O madeiro foi lavrado, o homem sentenciado, ele deve a morrer O soldado sem perdão, com os chicotes nas mãos, ele deve a sofrer Sua carne machucada, pelas batidas cruéis, o sangue estava a correr A dor ele suportou, o condenado era eu, mas ele me libertou O sofrimento era grande, de espinhos a coroa, para o homem era formada A jornada era longa, o homem sem reclamar, a sentença foi cumprir Chegando no calvário, os martelos assassinos, pregaram o meu senhor O gesto do seu rosto, ao mundo ele falou, por você aqui estou Este homem sofreu tanto, ocupado era eu, da sentença me livrou O seu sangue foi vestido, o seu corpo foi moído, ele me resgatou Sou um pobre pecador, aos pés do Salvador, quero sempre, sempre estar Pois eu devia morrer, Jesus Cristo era inocente, mas morreu em meu lugar Pois eu devia morrer, Jesus Cristo era inocente, mas morreu em meu lugar Meu amor Quantas vezes, em momentos de angústia Encontrastes à beira do caminho Procurando alguém que te ajudasse A compartilhar tamanha dor Desprezado fostes nesta hora Mas sua cruz não deixou Esta é a vida do obreiro Que me livra nas fileiras do Senhor Em meio às tempestades Nunca sua cruz ele deixou Mas como pobre E há muitos a enriquecer Com lágrimas plantando Para outro colher Quantas vezes, joelhos no chão As madrugadas estás aclamar Senhor, a cruz é tão pesada Não consigo caminhar Não devas Oh, meu filho Eu vou te ajudar Esta é a vida do obreiro Que me livra nas fileiras do Senhor Em meio às tempestades Nunca sua cruz Nunca sua cruz ele deixou Mas como pobre E há muitos a enriquecer Com lágrimas plantando Para outro colher Quantas vezes você não compreende O porquê de tanto sofrer Quando chega a hora do adeus Ao rebanho que ama você O coração está ferido Mas vai a Deus obedecer Esta é a vida do obreiro Que milita nas fileiras do Senhor Em meio às tempestades Em meio às tempestades Nunca sua cruz ele deixou Mas como pobre E há muitos a enriquecer Com lágrimas plantando Para outro colher Desperta a igreja Vamos morar no além Desperta agora Jesus Desperta agora Jesus Não demora qualquer hora Ele vem Viver sempre unidos Sempre em oração Enquanto é dia Coloca sua vida em consagração Irá nas alturas Com poder e glória A igreja A igreja subindo A igreja subindo Recebendo a vitória Esteja alerta Ao som da trombeta Vigia e ora Pois Cristo está vindo buscar sua igreja Tem gente Tem gente pensando Que ele vai demorar Ignora porém a palavra de Deus que diz que ele virá Mas veja Mas veja os sinais Que estão se cumprindo Consagra sua vida E saiba que Cristo Jesus está vindo Irá nas alturas Com poder e glória A igreja subindo A igreja subindo Recebendo a vitória Esteja alerta Ao som da trombeta Vigia e ora Pois Cristo está vindo buscar sua igreja Irá nas alturas Com poder e glória A igreja subindo Recebendo a vitória Esteja alerta Ao som da trombeta Vigia e ora Pois Cristo está vindo buscar sua igreja